E aí galerinha que fica ligado no anti-hack, hoje estou aqui novamente para falar de mais um lixo E hoje vamos falar desse MBMG Vitex, ele é um Marechal VIP, usuário de hack filha da conta O cara tem uma conta dessa para usar hack, usando o iBot no Recall, nessa fase de navio, modo HS O cara não é um tiro, meu irmão, não é um tiro Hack filho da puta, os caras tem uma conta dessa, para usar hack, não entendo essas misérias Eu não entendo, sonho de muita gente chegar nessa batente, aí o infeliz vai lá e usa hack, não sei para que, não sei O cara tem que ser muito idiota, gastou uma grana para montar uma conta dessa, para usar hack Olha o que esse cara faz na sala, é um hack filha da puta, usuário de hack lixo Para que usar hack velho, olha que merda esse cara faz Olha o cara joga muito, 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 muito mesmo Cara, vamos fazer o seguinte, tira esse hack bem X1 contra mim Você não passa de 5, não passa de 5 sem hack, são lixo Lixo Vem, vamos reportar esse lixo, repasse esse vídeo aí para ele se fuder mesmo Não, não quero ver desculpa aí não Só falta ele vir falar, que era o irmão dele que estava jogando, tio, papagaio Não tem essa desculpa mais não, essa desculpa aí é manjada Falando que era outra pessoa que estava jogando na sua conta Mentira rapaz, seu merda Lixo Não sabe jogar, fica quieto Essa parte aqui é a melhor, olha que desgrama esse cara faz, ó, 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 joga muito, ó, ó, joga demais esse cara Olha que que esse cara afronta, joga muito, olha Olha o hack desse filho da puta Marechal hack, lixo Lixo mesmo Marechal verme Olha esse cara, olha o que que esse cara tá fazendo, velho Na sala, velho Hack, viado Gente, olha o que que esse cara vai aprontar de RPK, velho Dedão, tiro reto, não erra nada Olha o que que esse cara vai aprontar, velho Depois desse lance aqui eu também não preciso provar mais nada, velho Olha, olha, olha isso Vai dizer que habilidade, vai Dizer no inferno, hack Filha da puta Olha esse lance, meu irmão, rapaz Eu vou até terminar o vídeo por aqui porque o cara joga muito, muito mesmo, muito hack Esse velho Olha, joga demais, olha Sou fã desse cara, eu adoro falar de hack, velho Esses cara, acho que adora vir em ponte hack, velho Esses Marechal hack Esses caras de VIP gostam de vir em ponte hack, velho Essas porra Eu adoro também te falar desses lixos de hack, velho Adoro Galera, é isso aí, ó Se você estiver jogando uma sala e tiver hack, salve replay e manda pra mim que nós pode esses filhos da puta Usuário de hack Esses caras tem que ir sumir, velho Do crossfire, velho Mas eu tenho que dar um jeito, velho Nesses hack infeliz que estraga o jogo Olha isso, velho O cara joga muito de hack, lixo Sem hack não clica nada, velho De hack ainda consegue morrer Morrer Verme maldito Consegue ser lixo de hack Meu Deus do céu, velho Meu Deus, é isso aí, galera Se inscreve aí no canal que vai ter muito mais E não se esqueça de enviar replay pra mim também lá pelo Facebook Pela página oficial do anti-hack Beleza? E... É isso aí Já é? Anti-hack agradece Fui